Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a origem secular de toda a grave tensão entre a Coreia do Norte e o Japão. Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uma dica muito bacana, o jogo Conflict of Nations, que patrocina esse vídeo. É um jogo de estratégia no estilo PVP online e gratuito, onde o jogador assume o controle de uma nação e do seu exército, colocando-se em combate contra até 128 outros jogadores pela dominação do mundo. O sistema de combate tático é em tempo real em um mundo online persistente, com cada campanha podendo durar semanas, permitindo grandes estratégias e planos detalhados. O jogador tem à sua disposição mais de 100 sistemas de armas modernas, como submarinos, helicópteros de ataque, caças furtivos, infantaria aerotransportada e muito mais. Ataques aterrorizantes com armas de destruição em massa têm efeitos duradouros na população e na economia, afetando o resultado final. São mais de 250 itens individuais para pesquisa na árvore de pesquisa militar, uma economia de guerra orientada por recursos e influenciada pela densidade populacional. Um belíssimo mapa do mundo com mais de 100 países prontos para serem tomados e um super refinado sistema de alianças, permitindo estratégias cooperativas e traições. E você pode jogar tudo isso com a mesma conta no PC em sua casa e no celular na rua. Clique no link na descrição para ganhar 13 mil ouro e um mês de assinatura premium de graça. Oferta disponível por apenas 30 dias, por isso não perca tempo, escolha o seu país e lute até a vitória. Até meados do século XIX, o Japão não passava de uma nação autenticamente feudal, com o imperador exercendo um papel puramente simbólico, e com o país dividido entre senhores feudais que prestavam vassalagem ao shogunato. Mas a partir de 1868, toda aquela realidade começou a mudar radicalmente, com o Japão iniciando uma série de grandes e profundas reformas, que ficaram conhecidas como a Restauração Meiji. Através desse processo, o Japão se abriu para o mundo e se modernizou, abandonando definitivamente o feudalismo, e iniciando um rápido e impressionante crescimento econômico e industrial. A nova indústria japonesa precisava de mais mercados, e principalmente de matérias-primas. E foi com esse objetivo em mente que em 1876, o Japão assinou com a Coreia um amplo tratado comercial, através do qual os japoneses tiveram acesso irrestrito àquele mercado. Mas os japoneses queriam muito mais do que um mero acordo comercial, com Tóquio iniciando um plano visando o controle de toda a Coreia, culminando em 1895 no assassinato da Rainha Min, a imperatriz que naquela época governava a Península Coreana. O assassinato, orquestrado por agentes japoneses, mergulhou a Coreia no caos completo. Um caos que atraiu as atenções do poderoso e gigantesco Império da Rússia, na época governado pelo Kizar Nicolau II. A Rússia tinha grandes interesses comerciais na Ásia, principalmente na China e na Coreia. E por isso o Kizar via com muita preocupação o crescimento da influência japonesa sobre aquela região. A Rússia simplesmente não podia permitir o domínio japonês sobre a Coreia, iniciando em princípios do século XX, um grande atrito diplomático e comercial entre o Império da Rússia e o Império do Japão. Um atrito que em 1904 alcançou a esfera militar, resultando em fevereiro daquele ano, no início da guerra russo-japonesa. Apenas 40 anos antes do início daquela guerra, o Japão era uma terra de camponeses e de senhores feudais. Mas em 1904, tudo isso já tinha ficado para trás, com os japoneses se destacando como a nação mais industrializada da Ásia, lançando contra a poderosa e gigantesca Rússia navios de guerra incrivelmente avançados para a época. Em apenas um ano e meio, o impensável aconteceu, com o pequeno Japão vencendo a Rússia, com essa vitória expulsando os russos da Ásia. Com o caminho livre, em 1905, o Japão assinou com a Coreia um tratado que, na prática, converteu toda a península em um protetorado japonês. Quando o tratado entrou em vigor, no dia 17 de novembro de 1905, a Coreia perdeu o que restava da sua soberania, abrindo caminho para a efetiva e completa anexação japonesa em 1910. Iniciando um longo e terrível período de ocupação, que só terminou 35 anos depois, em agosto de 1945, com a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, o Japão converteu a Coreia em uma província escrava, retirando todos os direitos de todos os coreanos, convertendo-os em vassalos do Império Japonês, sujeitos a leis e ordens de um comitê militar japonês responsável por governar a península. Uma das primeiras medidas impostas pelos japoneses foi a destruição da história e da cultura coreana, com historiadores japoneses destruindo antigos escritos coreanos e reescrevendo a história local, representando os coreanos como selvagens incultos e os japoneses como salvadores, com a missão de civilizar a região. O idioma local foi banido dos serviços burocráticos e até mesmo os nomes foram alterados, com os coreanos obrigados a abandonarem os seus sobrenomes e a escolherem nomes japoneses. Todas as riquezas produzidas na Coreia eram imediatamente enviadas para o Japão para alimentarem a cada vez mais impressionante indústria japonesa, transformando a Coreia em uma região de miseráveis, com a população local sobrevivendo apenas das migalhas deixadas pelos japoneses. Dezenas de milhares de coreanos foram enviados para o Japão para atuarem como trabalhadores escravos, principalmente na indústria, com muitos sendo também empregados na agricultura e até mesmo como trabalhadores domésticos de famílias japonesas abastadas. Após o ataque japonês contra Pearl Harbor e uma dezena de outros alvos na Ásia e no Pacífico no dia 7 de dezembro de 1941, o gigantesco esforço de guerra japonês obrigou a uma exploração ainda maior e ainda mais agressiva da Coreia, tanto dos seus recursos naturais como da sua população. Entre 1941 e 1945, quase 5 milhões e meio de coreanos foram compulsoriamente recrutados pelos japoneses para trabalhos forçados, com 700 mil dos quais enviados para o Japão para substituírem os japoneses na indústria de guerra. Como os japoneses consideravam os coreanos inferiores, raramente eram aceitos nas forças armadas japonesas. Com isso mudando radicalmente a partir de 1944, quando as baixas japonesas na guerra assumiram proporções autenticamente catastróficas. Em 1943, apenas 6 mil coreanos foram aceitos nas forças armadas japonesas, mas no ano seguinte, esse número saltou para 200 mil, a maioria dos quais recrutados à força. Com os japoneses usando esses soldados em missões especialmente perigosas e autenticamente suicidas, como testar a densidade de campos minados. E assim como fizeram com as mulheres chinesas, os japoneses também usaram milhares de coreanas naquilo que chamavam de mulheres de conforto. Crianças e adolescentes entre os 12 e os 17 anos que eram mantidas em casas próximas às bases japonesas para serem sexualmente exploradas por militares japoneses. Quando apanhavam doenças ou engravidavam, eram simplesmente descartadas. Em agosto de 1945, 35 anos após o início da ocupação, o último militar japonês abandonou a Coreia, deixando para trás um povo traumatizado e um país devastado por décadas de dominação em todos os níveis. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o povo coreano sofreu com outro conflito entre 1950 e 1953, a Guerra da Coreia. Um conflito iniciado após o Norte, governado por Kim Il-sung, protegido e apoiado por Stalin e Mao Tse-tung, invadir o Sul, que na época era apoiado por uma coalizão de países liderados pelos Estados Unidos e a ONU. Após aquela guerra, Kim Il-sung iniciou no Norte uma dinastia ditatorial, passando o poder para o seu filho, Kim Jong-il, que, por sua vez, passou o poder para o seu filho, Kim Jong-un, uma dinastia marcada por um profundo rancor contra o Japão, por conta de todo o mal causado pelos japoneses nos 35 anos de ocupação. E é por isso que hoje, em pleno século XXI, a Coreia do Norte encara o Japão como seu real e autêntico adversário, com Kim Jong-un fazendo questão de demonstrar isso através de lançamentos de mísseis que, frequentemente, cruzam o espaço aéreo japonês. Tensões cuja origem remonta, como demonstrei aqui, há quase 120 anos. O Conflict of Nations é um jogo de estratégia de combate PVP online gratuito, onde você controla uma nação, os seus recursos e o seu exército em combates que podem durar semanas. Clique no link na descrição para ganhar 13 mil de ouro e um mês de assinatura premium de graça. Oferta disponível por 30 dias, por isso, não perca tempo, escolha o seu país e lute até a vitória. Obrigado por assistir! E aí E aí E aí E aí E aí